E aí galera, beleza? Aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo, meio que um daily vlog aí, vai ser um teste Eu tava aqui em casa sem fazer nada e eu falei, ah, quer saber? Vou sair, foda-se Vou aproveitar, vou gravar o bosque que tem aqui na minha cidade, que faz muitos anos que eu não vou Aí eu vou aproveitar pra gravar pra vocês, mostrar um pouco aí a cidade E tirar algumas dúvidas de vocês sobre o último vídeo e sobre algumas perguntas também Seguinte galera, o bosque que eu falei que eu vou, ele fica exatamente lá Onde eu tô apontando o dedo, naquelas árvores lá E eu vou tentar ir a pé pra lá, né? Não é tão perto assim, mas eu acho que dá pra ir Então, vamos lá Bom galera, agora já são 3 e 5, a gente já tá chegando ao nosso destino O bosque Eu gravei um pouco pra vocês aí o caminho, não deu pra gravar muito porque Cabe a primeira vez que eu gravo na rua É muito estranho Calma aí que eu tô perdido aqui Tá E também choveu agora há pouco, velho E lá é tudo de terra Então provavelmente vai ter muito barro lá, mano Muito barro Tô ferrado aqui no tênis Bom galera, chegamos aqui no bosque já Deixa eu explicar rapidinho pra vocês O último vídeo que eu fiz aí no canal Que eu coloquei no título é o fim Agora eu mudei o título lá, mas Teve bastante que não assistiu o vídeo e que não entendeu Eu falei no vídeo que Que eu queria mudar um pouco o conteúdo Queria explorar outras coisas Não ficar só no react, né? E por isso mesmo que eu tô gravando esse vídeo Como um teste aqui Tipo de um daily vlog Indo em algum lugar Cara, é muito estranho gravar daily vlog Porque eu não tô acostumado Aí eu vejo uma pessoinha na rua Ou alguém tipo a 10 mil metros de mim Eu já paro de gravar Eu começo a gaguejar Mas eu tento gravar o máximo aqui pra vocês E ali pra frente acho que tem um parquinho, cara Acho que nem vou pra lá não Não quero ir pro parquinho Cara, eu tô perdido Faz muitos anos que eu não venho pra cá Né? Acho que é pra cá mesmo que nós vai Cara, tem um laguinho aqui Que é lá pra baixo do bosque Eu vou mostrar pra vocês já já Mas que tinha jacaré antigamente E hoje já não tem mais nada, né? Os caras arrancam com o tempo, né? Tinha os jacaré no esgoto Era da hora pra caramba Ali é o parquinho que eu falei pra vocês, ó Deixa eu parar um pouco Porque senão a câmera não estabiliza, ó Aqueles que eu não tô mais na idade, não Até que eu queria balançar um pouco Mas tá muito barro, mano Lembra que eu falei pra vocês, ó? Choveu agora há pouco, ó Olha o caminho, cara Tem umas pontes aqui também Vou andar tudo aqui com vocês, mano Mas as pontes eu tenho medo Quando eu era criança Essas pontes aqui eu imaginava Aquelas pontes de filme, tá ligado? Tipo já esse parque, sei lá Hoje em dia eu chego nelas É umas pontes de dois metros, sabe? Pequenininha Mas quando é criança, fi Cara, tem umas árvores aqui Que eles preservam, né? Daqui, se não me engano, é Mata Atlântica Posso estar falando besteira Tá? Se estiver falando, desculpa Mas tem umas árvores aqui que eles É... Como que chama? Preservam Deixam umas plaquinhas Aqui não tem nenhuma pra eu mostrar pra vocês Mas, mais pra frente ali eu vou encontrar Eu mostro pra vocês Tem bambu aqui também, ó Bambu Meu pau no seu Arigato Se a gente continuar aqui É o lago E pra cá Começa as trilhas Dúvida Vamos primeiro pro lago Tá começando a chuva escar E eu tô com medo de eu Me fuder aqui na chuva Então... Vamos pro lago Bom, galera Como vocês podem ver Infelizmente O lago Não é limpo, né? É um lago verde Mas, cara É legal mesmo assim É bonito, né? Olha isso aqui É bonito mesmo assim, né? Aí, dá uma... Tranquilidade O ar de... Tipo, do bosque Esses lugares que tem bastante árvore Deixa eu sentar aqui Porque eu tô cansadão, velho Lá de casa aqui é longe Esses lugares que tem bastante árvore Tipo, natureza Dá um ar, né? Diferente Isso que a gente respira melhor Eu vou continuar reto aqui Porque... Eu sei que do outro lado do lago Lá do outro lado Tinha avestruz Tinha dois avestruz lá Não podia chegar muito perto Senão ele podia atacar seu olho Não sei por que avestruz Ataca o olho Mas, beleza Vou tentar lá Ver se eles estão lá ainda É... Ó, tá até uma placa Escrita aqui, ó Proibida a entrada no lago Tá meio apagadinha, né? Mas... Vamos lá ver se... Se o avestruz está lá ainda Se estiver lá Vou mostrar pra vocês Que tem umas horas Que eles começam a dançar, cara Sei lá, pra mim O bosque aqui O lago Já tá meio que acostumado, né? Porque eu... Eu moro aqui, né? Então eu já vim aqui muitas vezes Mas sei lá Alguém aí que tá assistindo De cidade menor Minha cidade é pequena Mas cidade menor Que não tem essas coisas Deve achar legal O laguinho aqui, né? Tudo Por isso que eu resolvi gravar Aqui pra vocês E o que que é isso daqui, cara? Nossa, tem muito barro aqui, galera Olha isso daqui Vou afundar aqui, tio Continuar aqui nossa exploração Ainda que me lembrou Aqueles canais de parkour Que tem no YouTube agora Que... Os caras ficam explorando Os lugares aí, né? Fazer uma exploração Os parkour aqui, ó Aqui, ó Caralho Parkourzeira no sangue, moleque Ó o avestruz ali Vou tentar dar um zoom pra vocês, ó Pescoçudo é o Josefino, ó Ó o Josefino no bagulho Pra vocês terem uma noção A gente chegou aqui Eram três e cinco Agora são quase quatro horas, cara Eu tô uma hora andando Tirando os quarenta minutos Trinta minutos Que eu venho andando de casa aqui, cara Meu pai amado Vou voltar um palito pra casa Cara, se não me engano Aqui pra frente Deixa eu virar Aqui pra frente Tem o fim Da trilha Então a gente vai começar pelo fim Pra mostrar pra vocês Porque Se não me engano O começo é lá Onde eu mostrei pra vocês Que eu escolhi ou o lago Ou a trilha, né? Lá era o começo Então Ou é aqui é o começo Não sei, mas A gente vai sair lá E eu acho que a entrada É ali na frente É ali na frente Vamos ler Meu sensor de anos Aqui de bosque Não me engana, rapaz E então é isso Nossa, tá fechado aqui Por quê, cara? Ah, não Tá fechada a trilha, galera Proibida a presença de menores Nas trilhas Sem acompanhantes responsáveis Não sei nem ler Mas tá fechado aqui Será que não pode ir aqui, não? Caraca, tá cheio de grama, galera Olha isso Não dá nem pra ver a terra Fazer o seguinte, então Vamos voltar lá Pra onde a gente tava descendo Pro lago E entrar pro lá Pro lá, então A gente vai ter que andar mais, cara Meu Deus do céu Vamos lá Curtiu uma rocha Com o Zé Felipe Beleza Estamos descendo aqui Já na trilha novamente Cara, meu Deus do céu Vou dar umas 5 voltas Aqui no bosque Vem baixa a trilhazinha Que a gente tinha visto No começo aí Vamos lá Meu tênis faz barulho, cara Essa mola do meu tênis Fica nha, nha Parece um pato Ó Escutaram Não sei se tem ninguém atrás Cara, tá vazio Esse que é o bom do bosque Bom ou não, né? Não sei se é tão bom assim Porque a galera Tinha que vir mais pra cá, né? Mas tá vazio hoje Tá de boa pra gravar Só dei de cara Com umas 8 pessoas, mais ou menos E dei de cara gravando Então Não foi muito agradável Cara, olha isso aqui, mano Parece aquele filme De terror, cara Não estou com um bom Procentimento Vai sair um cara Com uma serra elétrica Do nada ali Beleza Aqui É o começo da trilha Ai, vamos lá Espero que não tenha Muita gente no caminho Que eu vou tá gravando É estranho Caralho, velho Já pisei Nossa, já tolei o pé Ô, louco O que que aconteceu Aqui, galera? Caiu a ponte Meu Deus do céu Caiu a ponte, mano Daqui vai virar thumb Já fiz a thumb Aqui do vídeo Não vou chegar muito perto não Porque tá mó barro, velho Pra cair aqui é Rapidinho Cara, tem tipo Três pontes dessas aqui, ó E eu queria gravar pra vocês Agora entendi porque Pra aquele lado lá Tava fechado, velho Caiu Caraca, velho Só querendo gravar pra vocês aí A trilha Mas não foi dessa vez Fica pra próxima Nossa, que pena, velho Ó, encontrei meu canal aqui Calma aí Meu canal Beleza Vou parar com essas piadinhas Essas piadocas de lixo, hein Bom, galera Não sei se pra cá Tem mais coisa pra mostrar Eu acho que não Acho que já acabou Mas eu lembro que ali pra frente Tem um portãozinho Que antigamente era aberto Aberto entre aço, né A gente abria Pra entrar Porque, cara A minha casa é pra esse lado E a entrada Do bosque aqui Que eu entrei e tudo É do lado de lá Mó caminhada Então, se tiver aberto O portãozinho aqui, cara Nossa, vai ser bem melhor Porque Rapaz Cansa Cansa Então, galera Eu vou ver se o portãozinho ali É aberto Se não tiver aberto A gente vai ter que dar Aquela volta toda lá E o meu celular Tá acabando a bateria Tá menos de 15% Então Eu vou ver lá Não vai dar pra me filmar mais Porque Vai acabar a bateria Eu quero fazer algumas imagens Aí voltando pra casa Mas é isso Deu pra mostrar um pouquinho Do bosque aqui da minha cidade Das coisas que tem E eu tô morto, cara Então Dentro de um segundo Eu volto Lá do meu quarto Pra vocês aí Gravando Mas aqui pra mim Ainda tem mais horas Pra eu voltar pra casa Que é o caminhado ainda Que tem pra volta E agora são Caraca 4h45, cara É 4h45? Caraca, velho Ah, tô morto É 4h45, sei lá Acho que é 4h mesmo Tô morto Mas vamos lá Nossa, velho Tem que torcer muito Pro portão estar aberto aqui Então é isso Finalizar o vídeo aqui Se o portão estiver aberto Volto com vocês lá Do meu quarto É nóis 1x mais 2x mais 2x mais S tivô Qual é a